Sim, eu imaginei que fosse algum defeito no sistema. Ah, eu acho que não. Esse sistema funciona muito bem. Alguém deve ter acionado o alarme. Talvez os nossos inimigos estejam mais perto do que imaginamos, não acha? Eu não sei. Vamos direto ao assunto, por favor. Está bem, senhora. Vamos direto ao assunto. Nós já temos um suspeito do homicídio do Sr. Leon. É a terceira vez que me diz isso. Bom, acontece que eu não sei como poderá reagir, pois se trata de alguém muito próximo da senhora. Não importa a minha reação, fale logo. Muito bem. Segundo as investigações e o crime em questão, suspeitamos que o assassino do Sr. Leon possa ser o Jacob Reis, o seu motorista. Eu pensei no assunto e... Não precisa me acompanhar. Eu posso ir sozinha. Não, eu acho que é muito perigoso. Mas acho que pode ser perigoso para você se me acompanhar. Eu não posso colocar mais pessoas em risco. Desse jeito, vai colocar a si mesmo em risco. Quem sabe? Quem sabe? Talvez a morte me acompanhe. Escute, Carla. Eu acho que você está confusa. Não é porque voltamos da morte que somos imortais. Eu acho que o plano da vida nos deu uma outra oportunidade. Mas é isso que eu me pergunto vinte vezes ao dia. E por isso eu digo que às vezes a vida nos deu uma segunda chance justamente para a repararmos. Mas é isso que eu me pergunto todas as noites. O que eu faço aqui? Por que eu voltei? Será que eu tenho que conseguir esse dinheiro para salvar a minha família dos problemas que eu criei? Eu tenho uma pergunta. Acha que isso tem relação apenas com esse dinheiro? Não acha que para sua filha é muito mais importante ter a mãe de volta do que viver na pobreza? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Que eu estou aqui como um castigo pelo meu suicídio? É isso que quer me dizer? Eu não vou permitir, não vou permitir que você me chame de covarde. Eu já me sinto culpada o suficiente e você não tem direito de me dizer… Carla, não quis dizer isso. Só quero que você pense por um momento, por favor. Mas eu já pensei… Você não vê que a vida nos deu uma segunda oportunidade para… Eu já me decidi. Decidi o quê? Que eu vou ao cassino e eu vou sozinha. E em que se baseia sua acusação? Não é nenhuma acusação. É apenas uma suspeita, me permita a correção. Desculpe. Então… Como posso dizer… O que lhe faz suspeitar disso? Muito bem, senhora. Me responda. Não parece nem um pouco suspeito. O Jacob ter aparecido na vida da senhora logo depois de terem assassinado o Sr. León. O senhor também apareceu na minha vida depois da morte do meu marido. Sim, tem razão. Mas eu sou um policial. E desde que esse homem apareceu, a senhora tem corrido cada vez mais riscos. Escute, eu não entendo o que o senhor quer dizer. Seja mais claro. Explique melhor porque eu não… Sim. Tudo bem. Eu vou explicar. A senhora nunca pensou que o Jacob Reis seja um infiltrado. E que pode fazer parte de uma gangue ou de um cartel. Nossa. Sim. E que tem tentado se infiltrar no grupo Carvajal para obter todas as informações de que precisa. E usado a senhora para isso? Se essa hipótese estiver correta, eu não duvidaria que o Jacob seja um dos capangas do Armenta. Assim, eu preciso da senhora para investigá-la.